TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Mobilização dá início à reconstrução de ponte entre Boa Esperança e Licínia. Moradores da Rua Professora Maria Pérez pedem solução para problema de buracos na via. Operação em Cava do Rio Claro resulta em prisões e apreensões. No Memórias TV Onda Sul de hoje, vamos continuar revendo o evento Blocos vs Blocos, seu final de semana. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Mobilização dá início à reconstrução de ponte entre Boa Esperança e Licínia. Acompanhe com os prefeitos das cidades de Boa Esperança e também Licínia sobre esse assunto. Meu povo de Boa Esperança, de Licínia e Guapé, aonde abrange a 265, especificamente na ponte das Águas Verdes, na divisa entre Boa Esperança e Licínia. Nós estamos aqui reunidos hoje nas pessoas de Adalmir representando o DENIT, o meu amigo prefeito Nirlay de Licínia, Polícia Militar Rodoviária da nossa região, a nossa vice-prefeito e várias secretarias do nosso município. Por quê? Estamos reunidos com o alinhamento de todo o governo de Boa Esperança e também de Licínia, imbuído do mesmo propósito. Para que possamos receber agora, no dia 1º, a chegada do Exército Brasileiro, onde iremos instalar a ponte provisória, para que até logo a licitação da ponte definitiva da divisa das Águas Verdes entre Licínia e Boa Esperança esteja própria. Não é isso, Nirlay? Sim, Lideral, quero aproveitar e agradecer todos os envolvidos nesse feito. Hoje, a gente está conseguindo a ajuda do Exército, juntamente com o DENIT e com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Municipal. Então, eu quero pedir, fazer um apelo a todos os moradores de Licínia, que usa caminhão acima de 8 toneladas, que não passe na ponte aqui das Águas Verdes. A gente vai fazer o trânsito passar ali na ponte da Ponte Pedra, na Ponte Nova, que foi feita também em parceria com o governo de Boa Esperança, Niraldo, e com o nosso governo, Nirlay. Muito obrigado a vocês, um abraço para todos. Reafirmo também o agradecimento ao deputado federal Odair Cunha, que possibilitou, fez essa intermediação junto ao DENIT e também ao ministro Renan Filho, para que pudéssemos receber essa intervenção. Mas agradecer também ao Exército Brasileiro, à Polícia Militar, à Guarda Municipal e todo o governo nosso imbuído do mesmo propósito, para que possamos resolver essa logística, para que possamos dar uma solução para a ponte de ferro das Águas Verdes. Esta rodovia já foi interditada a partir desta sexta-feira, a BR-265, para a reconstrução dessa ponte, o pedido dos moradores e também os produtores dessa região aí, que passam por aí, que moram em Licínia e também em Boa Esperança. Nossa primeira parada por aqui na volta tem o Memórias TV Onda Sul, final de semana do Bloco vs Bloco, aqui no Jornal TV Repórter. Um minuto só. Ofertas Impedíveis dos Supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia! Você sabe o que faz um vereador? O vereador é uma peça importante para a organização da cidade. Ele é responsável por discutir e aprovar as leis que serão seguidas pela Prefeitura e pelo cidadão. Ou seja, se uma lei ruim for aprovada, ela pode prejudicar uma cidade inteira. Outra função do vereador é fiscalizar as ações da Prefeitura. Eles precisam verificar se o prefeito está cumprindo as leis, se está gastando bem o dinheiro público e se os serviços públicos estão atendendo de verdade a população. O vereador é eleito para representar as pessoas da cidade. Então, ele atua como ponte entre a comunidade e o chefe do executivo. Agora, o que o vereador não faz de jeito nenhum é adquirir bens, fazer obra ou qualquer outro tipo de serviço. Fazer as coisas é papel do prefeito. Agora é a hora do Memórias TV Onda Sul. Rodrigo Ferreira foi acompanhar o final de semana do Bloco vs Bloco. Veja! O Bloco vs Bloco continua e os jogos cada vez mais emocionantes. Praça de esportes lotada e cada um na torcida pelo seu bloco. Nesta sexta-feira, grandes partidas movimentaram à noite e o público está aprovando o evento. Local muito bom, muito arejado, tudo aberto. A participação da juventude maciça aqui é muito bom e eu acho que tem que ter mais eventos disso. Não precisa só nas proximidades do carnaval não, sempre pode ter isso. Está muito animado, o local está muito profício para o Cresião. Eu estou achando que está muito divertido, o pessoal está colaborando, vindo, divertindo, está muito legal. Sem dúvida nenhuma, o Bloco vs Bloco está muito bem organizado. A comissão organizadora e a prefeitura estão de parabéns. Uma organização bacana, o pessoal, a animação está legal, é um lugar bem melhor, está vindo muita gente prestigiar. Muitos jogos neste fim de semana. Confira os resultados. Sexta-feira, porra louca 12, boleiros 11 no handball masculino. Coab City 27, sem controle 9 no handball masculino. Boleiros 3, mala 0 no futsal feminino. E Coab City 7, vagabundo 3, no futsal masculino. Confira agora os jogos de sábado. Coab City 27, vagabundo 3, no futsal feminino. No domingo pela manhã aconteceu a prova do triatlon com o seguinte resultado. Em primeiro lugar ficou a equipe do Coab City. Em segundo lugar, os anjinhos. Em terceiro lugar, sem controle. Em quarto lugar, porra louca. E em quinto lugar, os malas. No domingo à tarde, alguns jogos. Coab City 26, os anjinhos 9 no handball masculino. Boleiros 28, o epa 7 no handball masculino. E porra louca 1, Coab City 3, no futsal masculino. E nesta segunda-feira, você não pode perder. Confira os jogos. Às 6 horas da tarde, malas versus Coab City no handball feminino. Às 7 horas, Coab City versus malas no vôlei feminino. Às 8 horas, sem controle versus porra louca no futsal masculino. Às 9 horas, malas versus voo noturno no futsal masculino. E às 10 horas da noite, os anjinhos versus o epa, também no futsal masculino. A fase classificatória começa a ficar cada vez mais apertada. E grandes jogos vêm por aí. Não fique de fora deste grande evento. Na segunda-feira, tem mais Memórias TV Onda Sul. Essa reportagem do Rodrigo foi ao ar no dia 28 de janeiro de 2002. Mais um intervalo rápido na volta. Moradores da rua Professora Maria Pérez, em Carmo, pedem solução para o problema de buracos na via. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico. Com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Ofertas impedíveis dos supermercados Lima. Confira! Supermercados Lima. Aqui sempre tem mais economia. Você sabe o que é o poder legislativo? O poder legislativo faz parte dos três poderes da República, junto com os poderes executivo e judiciário. Esses poderes estão presentes nas esferas federal, estadual e municipal. Mas vamos falar do poder legislativo. No âmbito federal, ele é representado pelo Congresso Nacional, que abriga a Câmara de Deputados e o Senado. Nos estados, o poder legislativo é representado pela Assembleia Legislativa e nela atuam os deputados estaduais. Já nos municípios, esse poder é representado pela Câmara Municipal e nela trabalham os vereadores. Carmo do Rio Claro possui nove vereadores, mas poderia ter até onze. Esta quantidade depende do número de habitantes de uma cidade. A Câmara de Carmo do Rio Claro exerce o poder legislativo no nosso município. Ela, por meio de seus vereadores, é responsável por criar e aprovar as leis, fiscalizar os atos da Prefeitura e prezar pelo bem da população. Vanessa Martins foi conversar com os moradores da Rua Maria Professora Maria Pérez, que pedem solução para problemas nos buracos na via. Acompanhe. Na tarde desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, o Portal Onda Sul foi acionado aqui na Rua Professora Maria Pérez, localizada no bairro Jardim América, onde moradores e comerciantes relatam que a rua está numa situação caótica, causando transtornos aos pedestres, condutores, os moradores e também às forças de segurança que utilizam a via diariamente. Silvio, há quanto tempo que está essa situação aqui na Rua Professora Maria Pérez? Ah, Vanessa, isso aqui já tem uns dois a três anos que está nessa situação meio crítica aqui. Esses buracos aí, já tem uns dois, três anos que a gente já está até pedindo para estar arrumando isso aí e, infelizmente, nada. E você já presenciou algum acidente devido a essa situação? Já, inclusive, até uma moça um dia ali derrapou na brita ali e caiu com a moto, né? Aí a gente prestamos socorro para ela. Graças a Deus que não chegou a machucar, mas, infelizmente, caiu da moto. E fora o carro que fura o pneu ali, bate, fura o pneu, pancada de carros desviando, tentando sair dos buracos e acaba insinuando acidente ali, né? Porque se pegar aquelas britas ali, realmente não para o carro, o veículo não para. E realmente tem muita brita, muito buraco e aqui o movimento é muito grande, devido que tem a delegacia, tem o quartel, tem a gente que mexe com comunicação usual, tem mais o trajeto aqui, é bem movimentado. Para estar nesse estado aqui está meio complicado. E você sendo um empresário, um cidadão carmelitando, fica aí o pedido à administração municipal que olhe por vocês aqui e que resolva essa situação o quanto antes. É, seria ótimo, né? Porque dando uma manutenção aqui para a gente, né? Seria bom, porque, igual como eu te falei, o movimento aqui é bem grande. Então, se ele desse essa assistência aí para a gente aí, seria ótimo, porque realmente já está passando de hora, né? Guinaldo, você sendo morador aqui da rua há quase 30 anos, essa situação está complicada. Com certeza, Vanessa. Nesse período que eu moro aqui há quase 30 anos, essa rua nunca esteve desse jeito. Isso aqui para mim é um caos, porque nós temos duas repartições públicas aqui, que é muito movimentada e tem um tráfego muito grande aqui nessa rua. Inclusive, aqui, esses dias para trás, teve uma senhora que foi desviar. A hora que eu olhei, o pneu já tinha sido cortado já. Então, está complicadíssima a situação aqui da professora Maria Pérez, certo? Já postei várias vezes em rede social, inclusive fiz vídeo aqui da rua aqui, fui de frente à delegacia, mostrei a situação que estava, fizeram um tapa-buraco até chegar perto da delegacia. Depois deixou sem terminar. Ficou sem concluir a situação. Não sei qual o motivo, o que é que acontece que eles não consertam essa rua aqui. E você, sendo um cidadão carmelitando aí de longa data, pagando os seus impostos em dia, o que você espera, no mínimo, é que a administração retribua, fazendo um trabalho de qualidade no setor da infraestrutura? Com certeza. O que a gente sente? A gente, como cidadão que paga os nossos impostos, a gente se sente lesado. Porque você vai lá e paga aquilo que precisa ser retribuído. Isso aqui é uma coisa essencial. Por ser uma rua que tem essas repartições públicas, tem padaria. Aqui o movimento é muito grande. É grande motoqueiro, é mototáxi. É tudo aqui na rua, que você vê, está passando aqui na rua. E o que já aconteceu aqui, nós já vimos um acidente aqui de mototáxi. Caiu, foi desviado o buraco, caiu aqui. Aqui a gente vê que eles estão quase subindo em cima da calçada para poder desviar dos buracos. Logo ali na frente, ali, tem um senhor que é acamado. Bem de frente à casa dele, tem um buraco. Então você passa, você vê que aquele barulho, o que que é, acomoda, porque o quarto dele fica de frente para a rua. E lá está uma clatera enorme. Isso aqui está uma vergonha. É vergonha mesmo. E fica aí o apelo, em nome de todos os moradores que não puderam comparecer hoje aqui no local, que faça alguma coisa, mas que faça rapidamente. Sim. Esse daqui já passou, já. Eu acho que assim, quando você quer fazer, você faz. Mas aqui eu acho que está tendo nenhuma perseguição nessa rua, porque fez ao lado, fez a que desce, e aqui não fez nada. Não faz. Se faz, é um serviço muito mal feito. Certo? Que é aquele que não acaba, fica inacabado aqui. Então eu acho que deveria fazer um serviço bem feito, porque é uma rua que tem vários comércios, tem as repartições públicas, como eu já disse, e aqui, até mesmo os moradores se sentem incomodados aqui. Você tem que estar desviando, você não pode ficar na rua, só para atravessar a rua, de repente o carro está quase em cima de você, porque está desviando de buraco. Mais um intervalo rápido no Jornal, na volta, Operação Encarno resulta em prisões e apreensões. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Fua Monsenhor Faria, 11 Cascalho. A Câmara de Carmo do Rio Claro desenvolve projetos voltados para a educação cidadã, com o objetivo de informar e aproximar estudantes do poder legislativo. A Câmara Mirim é para alunos do ensino fundamental e nela cada escola elege um representante e esses aprendem na prática, como é o trabalho do vereador. O Parlamento Jovem, o PJ, é para estudantes do ensino médio. É feito em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e reúne diversas cidades em encontros e debates sobre temas escolhidos anualmente. Os jovens conhecem as formas de participação e entram em ação formulando propostas que chegam até os legislativos municipal e estadual. Em 2022, o Legislativo abriu suas portas para a Câmara em visita. Escolas agendam e fazem um passeio guiado pela sede da Câmara, conhecendo seus servidores e instalações. Esse é o Poder Legislativo Carmelitano, trabalhando para a formação de cidadãos. A Operação Ponte Torta em Cama do Rio Claro resultou em prisões e apreensões esta semana. Acompanhe. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Guilherme Germano, sou promotor de justiça e coordenador do GAECO Passos. O GAECO é um órgão do Ministério Público voltado à investigação e combate ao que foi organizado. Hoje foi realizada uma operação iniciada e capitaneada pela promotoria de justiça de Carmo do Rio Claro, na pessoa do Dr. Cristiano, para combate a diversos rubros que aconteceram aqui na região, aqui no município, com características de organização criminosa. Nessa operação também teve a participação estimável da Polícia Militar, que também integra o GAECO de Passos e que contribuiu sob maneira para as investigações, inclusive com a elucidação de informações importantíssimas. O Dr. Cristiano pode explicar como as investigações se iniciaram e se derrubaram. Bom, como foi dito, nós estávamos aqui investigando diversos focos, que foram praticados desde a região da Ponte Torta, por isso o nome da Operação Ponte Torta, pegando a BR-265, passando para a zona rural de Carmo do Rio Claro. Isso se reproduziu através da abordagem de veículos que transitavam pelas escadas e também a invasão de propriedades rurais no período noturno, com reféns, repintes de crueldade e também, em certa medida, prática de tortura. A partir daí, foi desenvolvido um trabalho investigativo que demandou a oitiva de diversas pessoas, que demandou quebra de sigilo, com autorização judicial, evidentemente, e também diversos passos que retrataram a posição dos alvos no momento de cada um dos crimes. Tivemos o apoio inestimável da Polícia Militar, da Polícia Civil, e a partir daí, então, ao longo de 2023, coletamos todos os elementos necessários para o processo penal e a deplagação da operação que foi realizada na manhã de hoje. E para até falar sobre os resultados da operação, a gente pode até pedir para que a Polícia Militar presente comente. O papel da Polícia Militar, nós atuamos de maneira integrada com as nossas instituições de civilização, compõem a Secretaria Social, a Polícia Militar, a Coimã, a Polícia Civil, com um trabalho muito próximo com o Ministério Público, isso em prol da segurança da comunidade, onde a Polícia Militar atua. Nessa operação específica, na comunidade carveritana, na comunidade de Carmo do Rio Claro. Nessa operação específica, nós contamos com o apoio de 37 policiais militares, com a presença, inclusive, da aeronave técnico, da Polícia Militar. E foram cumpridos sete mandatos de prisão, seis mandatos de busca e atenção, com a equipe da Polícia Militar. Tivemos a apreensão de onze aparelhos celulares, que essa operação se estendeu, além do município de Carmo do Rio Claro, do município de Alterosa e de Ui. Também tivemos a apreensão de uma porção de crack, de aproximadamente 32 gramas, quantias em dinheiro, supostamente vinculados com a prática de comercialização de drogas. Também a apreensão de veículos, que haviam os produtos de crime, e que haviam sinais de adulteração culonária. Entre os delitos que a gente acompanhava, que houve um trabalho de apuração desses passos, de investigação do nosso trabalho integrado com o Gareco, o presidente Silvio pode falar um pouco das atuações, das algumas atuações em Carmo do Rio Claro, dessas quadrinhas de fatores. A princípio, trata-se de uma quadrilha especializada em crimes contra o patrimônio, tráfico de droga, que vem aterrorizando, não só a sociedade carmelitana, mas diversos moradores das cidades vizinhas. Inclusive, também aterrorizam produtores e moradores da zona rural. Então, esse aporte do Ministério Público, essa operação, eu acredito que foi de grande êxito para dar uma resposta para a sociedade que estava clamando, sim, por essa resposta. E hoje veio, através de um esforço integrado, diversas instituições para concretizar esse trabalho, não só policial, mas investigativo, e que, porventura, ainda vai ser desenvolvido, como os promotores aqui mencionaram. Na data de hoje, nós tivemos a apreensão, como o seu capitão falou, de apetrechos e acessórios de arma de fogo, como munições de calibre .38, acessórios e materiais para confecção, trabalho do tráfico de droga, e outros materiais que também são de caráter ciriloso para não atrapalhar as investigações. Mas a gente acredita, sim, que essa quadrilha estava atuando em diversos municípios da região. E, como foi dito aqui, utilizavam-se de muita violência, muita assúcia e muita crueldade. Então, foi uma ação exitosa. A polícia militar não vai parar. Nós vamos estar 24 horas por dia aí trabalhando, principalmente em prol do cidadão de bem. O que é o processo? Não foi localizado as armas ainda, né? Isso vai ser um processo ainda trabalhado, mas foi encontrado acessórios e apetrechos de armas de fogo aí. O que é o processo? Com certeza, né? Nós vamos ter o apoio aí da Polícia Civil. A doutora Brenda aí tem emprestado todo o auxílio à Polícia Militar. O objetivo nosso é trabalhar sempre de forma integrada, né? Valorizando os esforços policiais no combate à criminalidade violenta. Foram quatro alvos, né? De mandado de prisão preventiva, os quais logrou extra e se prender os quatro. E mais um, né? Pela prática de outro crime aí, né? Associado aos demais alvos aí dessa investigação. Nós tivemos o cumprimento de sete mandados de prisão. Foram sete presos, quatro em Carmo do Rio Claro, um em Piuí, um em Alterosa, e um dos indivíduos já se encontrava preso por um outro caso, que foi uma operação anterior, que foi realizada aqui em Carmo do Rio Claro. e, em relação a ele, já é o segundo mandado de prisão preventivo. Esse sete, eles tinham relação com o princípio do trabalho atual no jogo? Sim. Tem a comunicação de dedos? Sim, sim. Cada um desenvolvia uma função em determinado fato e dentro da hierarquia criminosa. Por exemplo, o que você pode... Nesse momento, eu não posso falar ainda sobre isso. Não foi levantado o sigilo ainda, mas cada qual dentro da estrutura organizacional tinha o seu papel para determinado fato, para determinada conduta. O que você explicasse para a gente, doutor, como eles atuavam em cada segmento? Todos os atuavam na Ponte Porta, também na BR-265, e na zona natural de Carmo do Rio Claro. Cada região dessa, como era a atuação? Na rodovia, eram abordagens a condutores que necessariamente precisavam reduzir a velocidade de tráfego ao cruzar a ponte. Ali, eles já haviam um local de onde eles se encontravam e aguardavam, então, as suas vítimas. A partir daí, fazia-se a abordagem. Tão logo que se cruzava a ponte, os redutores de velocidade com diminuição obrigatória, eles eram cercados, rendidos, os veículos eram roubados, essas pessoas submetidas a gravíssimas ameaças e, derivando disso, passou-se, então, a invasão a propriedades rurais. Eram alvos cuidadosamente selecionados, eram alvos estudados a partir do que as invasões haviam com a manutenção dessas pessoas reféns em determinadas situações até com prática de tortura. Em vários desses alvos, em situações anteriores, já havia uma interlocução principalmente do comandante da fração, o Tenente Zildo, com o delegado de Polícia Civil. Então, essa troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, trabalho integrado de informações, eles certamente subsidiaram os trabalhos do GECOC, do GAECO, no aprofundamento das investigações e até resultar nessa operação. Então, o trabalho com a Polícia Civil, esse trabalho integrado de troca de informações, já havia anterior a operação que foi deflagrada hoje, nessa data, e eles vão continuar dentro desse sistema policial, onde há essa troca de informações, esse trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. o caso passou a ser investigado e se continuou e não. É certo. Esses fatos todos foram investigados ao longo de todo o ano de 2023. E com o planejamento inicial dessa operação ao final do ano de 2023 até se desencadear a depagação. Agora, as próximas fases vão demandar o estudo de todo o material apreendido, a garimpagem das informações e novas fases não são descartadas. São encaminhados aos presídios na medida da disponibilidade do sistema funcionário. Ficamos por aqui, mais informações, não deixe de acessar aí portalundasul.com.br e acompanhar mais reportagens. Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato. TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui.